No primeiro olhar Quando te vi passar Já sabia o meu lugar Era dentro de você Mas ninguém ia acreditar Então eu nem falei Tudo que passava em mim Mas quando te olhei Meu coração disse sim É que somos tão diferentes E tão iguais No que a gente sente Cada vez mais eu não posso não Não ficar sem te ver Toda direção Não me leva a você Sou novo aqui Não me sinto bem Mas eu vou conseguir Minha força que me mantém Vou resolver coisas do passado Mas é melhor Com você do lado Eu não tô acostumada Com essa história Não, não Porque penso em você Toda hora Minha realidade é outra Mas eu só queria a sua boca É que somos tão diferentes E tão iguais No que a gente sente Cada vez mais eu não posso não Não ficar sem te ver Toda direção Não me leva a você Nós somos tão diferentes E tão iguais No que a gente sente Cada vez mais eu não posso não Não Ficar sem te ver Toda direção Não me leva a você Eu te prometo Nunca sair daqui Pois se eu me perco Me encontro em ti Me encontro em ti Me encontro em ti Nós somos tão diferentes E tão iguais No que a gente sente No que a gente sente Cada vez mais eu não posso não 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 Ficar sem te ver Toda direção Não Me leva a você Nós somos tão diferentes E tão iguais No que a gente sente Cada vez mais eu não posso não 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 Ficar sem te ver Toda direção Não Não Me leva a você Não 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 Não